Oi gente, hoje eu vou te ensinar a fazer mini pizzinha sabe aquelas pizzinhas de festa que a gente segura na mão e come e ela é sequinha assim por baixo e tem maciez e olha, ela tem uma característica que é muito gostosa né e a gente pode rechear com o que a gente quiser e essa massa de hoje que eu vou te ensinar ela é muito rapidinha pra fazer ela é fácil, rápida, rende e ainda olha, é deliciosa eu tenho certeza que você vai ficar encantado com essa receita vamos aprender? pra fazer a nossa receita a gente vai precisar de duas xícaras de farinha de trigo ou 272 gramas aí a gente vai colocar aqui 10 gramas ou um pacotinho de fermento seco biológico aí a gente dá uma misturada se você for usar o fresco, você usa 30 gramas aí você mistura no líquido da receita aí a gente vai colocar aqui meia colher de chá de sal duas colheres de sopa rasa de óleo e também 180 ml de água a gente faz uma cova aqui vai colocando aqui no meio e vai misturando só vai isso na receita aí a gente coloca aqui na bancada aí a gente vai massageando até misturar bem gente, olha que massa ótima ó, depois que a gente mistura bem os ingredientes agora a gente vai sovar a gente vai sovar por mais ou menos uns 10 minutinhos ou até a massa ficar lisa olha gente, a massa já tá pronta olha que linda que ela fica e pra saber se a massa tá pronta a gente pega um pedacinho da massa abre assim na mão, olha aí a gente vê se ela tá transparente, ó tem que tá transparente sem estourar tá pronto, ó agora a gente vai deixar crescer aí a gente coloca aqui, olha, numa vasilha cobre com papel filme ou então você pode pôr dentro de um pote tampado e a gente vai crescer até dobrar de volume você viu que fácil que é essa receita? então, se você já tá gostando já deixa aquele joinha aqui pra mim e se você não é inscrito aqui no canal já aproveita e se inscreve e também ativa o sininho e olha, se vocês puderem compartilha essa receita com todo mundo porque ela é super prática de fazer olha, cresceu por 30 minutinhos olha como ela já dobrou de volume olha que linda a massa agora eu vou jogar a farinha aqui na mesa e vou abrir e aí a gente também coloca a farinha por cima e abre olha que massa maravilhosa e se ela grudar na mesa aí a gente ajeita a farinha embaixo e continua abrindo eu abri aqui com mais ou menos 3 milímetros de espessura e aí eu vou usar um aro, olha, pra cortar ou então você pode usar um pote uma vasilha que você tiver e também apertar na massa que corta aí a gente polvilha um pouquinho de farinha assim na assadeira olha coloca a massinha aqui e depois de todas colocadas aqui na assadeira a gente fura as sobras da massa você pode abrir novamente porque ela abre super bem olha que beleza agora eu vou continuar abrindo e cortando mais pizzinhas a receita rende em média 25 mini pizzinhas agora eu vou levar ao forno a 250 graus um forno forte o meu aqui é elétrico, tá ligado somente embaixo a gente vai dar uma pré-assada olha, você vai deixar no forno até ficar assim, ó entre branquinho e levemente dourado aí já tá bom agora a gente pode ou guardar, congelar assim, né e usar no dia que quiser que ela já tá pré-assada ou então agora a gente já continua já recheia aí você vai colocar o molho de tomate da sua preferência e agora, olha, se você quiser de mussarela você pode usar ela ralada que é mais prático aí você também pode fazer de calabresa você pode colocar mussarela aqui por baixo só um pouquinho e depois você coloca a calabresa essa daqui é a calabresa cozida e defumada e aí também a gente pode colocar a cebola cortadinha, olha ou se você preferir, você coloca primeiro a calabresa a cebola e depois o queijo por cima agora eu vou levar ao forno de novo pra que derreta o queijo além dessa receita de hoje e de muitas outras que eu tenho aqui no canal se você quiser aprender muito mais comigo é só você fazer parte da minha escola online olha gente, eu venho de um plano anual onde eu tenho mais de 30 cursos disponíveis e aí se você quiser aprender a fazer muito panetone super gostoso bolos da vovó, docinhos, chocolate, macarrons gente, olha, vem ser meu aluno faz sua inscrição pelo meu site é isamaramansiocursosonline.com.br ou então você compra pelo meu whatsapp é 048-988-323-3380 e pra você que é meu aluno é só me mandar um whatsapp e tirar todas as dúvidas comigo olha gente, ficaram prontas lindas, né? e aí se você quiser, você coloca um pouquinho de orégano sempre depois que saiu do forno eu já vou pegar uma aqui pra você ver como que essa massa é maravilhosa olha que textura divina, né? e o cheiro que tá aqui dessas belezuras gente, olha só comendo pra gente ficar mais feliz ainda porque, olha essa receita vale a pena você fazer sabe gente eu tô muito feliz de comer essa pizzinha sabe por quê? porque ela tá igualzinho as que eu comia quando eu era criança nas festinhas tá muito gostosa e sabe o que mais? ela tem tudo numa pizza só ela tem aquela crocância assim da massa sequinha e ainda ela tem maciez que olha é muito gostoso na hora de morder deliciosa maravilha gente, também tem outra coisa legal nessa receita é que ela rende muito você viu, a gente não gastou quase nada de farinha só duas xícaras e renderam 25 mini pizzinhas e olha ainda dá pra você vender ganhar dinheiro e fazer muita festa com os seus amigos e lógico, né o lanche da tarde da família e da garotada faz aí porque, olha essa mini pizzinha tá especial tchau tchau Tchau.